Olá, 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 graças e paz amados de Deus, estamos de volta para mais um vídeo da série Teologia Paulina. Pois é, hoje é a aula 19, você que está nos acompanhando aí, tem sido bênção, né? Na última aula nós falamos sobre as concepções paulinas acerca da integralidade do homem. Falamos sobre o corpo, o termo grego soma, corpo. Agora, a concepção paulina acerca do corpo, né? Nessa antropologia paulina, não é verdade? Muito interessante o tema. Para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. E seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal aí, você que não é inscrito. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Temos as nossas lives praticamente assim, às segundas-feiras, 19h30. A gente se esforça sempre para termos ali fixos. Durante a semana temos aí lives surpresas, quartas, quintas ou sextas, sábados. Enfim, quando dá, porque a vida pastoral é muito corrida. Tá certo? E estamos aí. Seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo aí nos seus grupinhos. Avise aí para o pessoal. Pô, descubra um canal legal. Dê um like, comente para ajudar a engajar. Compartilhe aí nos grupinhos de WhatsApp, aí da pós-graduação, bacharel em teologia. Envie para uma pessoa que você sabe que gosta de teologia. Publica aí nos grupos de Facebook que você está inserido. E assim a gente vai crescendo, né? A família Ponte vai crescendo para a glória de Deus. Tá certo? E peço a você, você que deseja ser um apoiador do nosso canal. Poxa, eu gosto desse canal, acho que eu já estou acompanhando há um bom tempo. Seja um apoiador. Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você pode tornar-se um apoiador a partir de R$ 5,00 mensais. Aí você vai fazer parte do nosso WhatsApp. E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá dentro da plataforma, vamos começar a sortear a vida de teologia para os apoiadores. Embora mesmo não tendo alcançado essa meta, a gente já sorteou livros, canecas personalizadas do Ponte. Enfim, pastor, não posso agora começar a contribuir e ajudar, mas eu posso abençoar de forma aleatória. Tem o nosso Pix aqui também nos comentários. Você pode nos ofertar, nos abençoando em nome de Jesus, né? Então, fica à vontade aí para ser usado por Deus em nome de Jesus Cristo em ser o patrocinador deste canal, tá certo? E nós estamos aí, ó, usando como nosso livro-texto a teologia do apóstolo Paulo de Vidal, né? Que eu considero uma das melhores teologias paulinas, sempre recomendo ela, né? Que eu acho interessante, né? A editora Paulo usa a editora católica, mas publica a obra desse autor que faleceu, mas não é retrasado, no ano de 2020, que foi um autor presbiteriano, acadêmico, especialista no testamento de Vidal. Alguns vão dizer de Vidal, mas eu já vi na internet a pronúncia, né? Numa entrevista que ele deu. Eu só não me recordo qual foi o canal, nem o nome do vídeo, mas ele deu uma entrevista, um entrevistador chamou ele de Vidal. Até me questionaram sobre isso, mas o Vitor Fontana disse que é Vidal. Eu falei, pois é, o inglês que eu falo nos Estados Unidos é o mesmo da Inglaterra? Não é, né? Então existem sotaques, existem formas de se referir, de pronúncias que se diferem de um lugar para o outro, de um estado, de um país para o outro, mesmo que você já fala inglês. Então eu vou ficar com o que eu vi e ouvir na internet. De Vidal, ok? Muito bem. Parleira, página 89, você que está acompanhando comigo, ele diz o seguinte, o Vidal, a respeito dessa questão da integralidade, do soma, o corpo. Portanto, o conceito de corpo é maior do que do corpo físico. Além disso, enquanto corpos estavam inevitavelmente em relacionamentos sociais que determinavam sua identidade e era seu relacionamento social com membros do corpo de Cristo, que deveria ser decisivo e tornar impensável relação corporal com prostituta, representante de outra ordem social, nas duas referências conclusivas, o corpo como o templo do Espírito Santo é outra forma de dizer o Espírito Santo em voz, conforme 1 Coríntios 6, verso 19. Isto é, não só no corpo físico, como se o corpo fosse algo distinto da pessoa inteira, mas o corpo como a corporificação de toda pessoa. Então, note bem, diferentemente do que ensinavam, por exemplo, os gnósticos, em relação ao corpo e a parte imaterial, alma barra espírito, para dicotomista, não fazem distinção entre alma e espírito, mas tricotomistas fazem, enfim. Diferentemente do que pensavam os gnósticos, Paulo entendia que o homem é um ser integral. A gente falou sobre isso na última aula. E nessa integralidade, uma coisa não pode ser distinta da outra. Por exemplo, os gnósticos entendiam que a carne era mal, o corpo era mal, o corpo em si, a carne em si. Logo, você poderia fazer o que quisesse com ela. Até mesmo entregar-se as paixões aos desejos animaliscos, digamos assim, as inclinações, as paixões da carne. Ok? E Paulo vai dizer que não, não. O homem é um ser integral. A partir do momento que ele contamina... A partir do momento que ele contamina o seu corpo, né? O seu corpo através da imoralidade, da porneia, a fornicação, o lutério, enfim. Através de relações sexuais ilícitas. Ele contamina, entrega o seu corpo a essas práticas, ele estaria também contaminando o seu ser. O seu ser imaterial, no caso, a sua alma. Até porque ele vai escrever isso lá em Coríntios, no capítulo 6, que o corpo, o ser humano, na sua integralidade corporal e espírito, é morada, habitação, é templo e casa de Deus. Morada de Deus. Essa concepção interessante no Novo Testamento. Porque Israel entendia que Deus tinha uma morada. Sim, essa morada era o tabernáculo de Moisés, Davi, tempo de Salomão. Entendia que Deus fazia morada ali, mas não dentro de uma pessoa, né? Você sabe essa questão do Espírito Santo, no Antigo, no Novo Testamento. Então, essa concepção é algo diferente, algo inédito, né? Paulo vai trazer essa concepção. Portanto, o homem sendo templo, agora morado no Espírito, nenhum tipo de imundície pode habitar. Gente, o corpo, o homem não é dado mais à entrega dos seus prazeres, né? O homem não pode entregar-se mais às suas paixões. Paulo vai desenvolver essa teologia. Não, não é desta maneira. O homem é composto, né? Sua integralidade, e nem essa integralidade não pode ser contaminada por nenhum tipo de pecado. Diz mais. E o convite final, glorificai a Deus em vosso corpo, é a dedução tirada do fato de que vós fostes comprados por alto preço. Primeiro, as 46 de 20. Quer dizer, é o convite não só para disciplinar o corpo físico, mas também para relações sociais disciplinadas. Interessante que eu vou estar preparando uma mensagem, que eu vou pegar domingo de manhã, e essa questão, né, dos meus apontamentos ali acerca do texto, fala exatamente sobre essas questões da disciplina, né? Existem cristãos que são antinomistas, né? Antinomistas, nomos, termo nomos vem do grego, que significa lei, ou seja, pessoas que se opõem à lei, ou seja, que se opõem à regra, são os crentes libertinos, né? Eles confundem a ideia de que Cristo nos trouxe para a liberdade, achando que essa liberdade é para pecar. Pelo contrário, a liberdade é para servir a Deus. Nós éramos escravos do diabo, nós não podíamos servir a Deus. Agora somos livres para servir a Deus. A vida cristã, a liberdade na vida cristã, ela implica, sim, em disciplina. Disciplina, disciplina para orar, disciplina para buscar as escrituras, para fugir das paixões carnais, de toda sorte de pecado, enfim. O Paulo diz agora, vocês foram comprados por alto preço. Justamente por conta disso, é que vocês precisam disciplinar o corpo físico, disciplinar a mente, nas relações sociais, não é se entregar às paixões, a pessoa, ah, eu quero fazer sexo com você, vamos embora, vamos embora agora. Se entregar, como se fosse um animal, sem regras, antinomista, que não precisa de leis para regir, ou para direcionar a sua vida. Mas a importância do corpo como corporificação pessoal, também é clara em Romanos 12, 1. Quando Paulo exorta os fiéis romanos, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício, certamente não os convida a oferecer braços e pernas para um altar sacrificial. Claro, ele está falando mataforicamente. Seu convite é, pelo contrário, no sentido de que se ofereçam a si mesmos. O paralelismo, em 1º, 6, 13 e 16, põe a questão fora de qualquer discussão. Entregar vossos corpos, Romanos 12, 1, é igual a entregar-vos a vós mesmos. Mas o que deviam oferecer para eles mesmos, precisamente com corpos, eles mesmos na sua corporalidade, nas relações concretas que constituíam sua vida do dia a dia. O equivalente ao oferecimento de Israel no sacrifício cúltico era a dedicação expressa nas suas relações corporificadas. Ou seja, essa ideia de oferecer o corpo como um sacrifício vivo, obviamente, Paulo usando aqui a metáfora dos sacrifícios da aliança mosaic em relação aos animais que eram oferecidos no altar, e diz que o cristão ele é um sacrifício não morto mais, porque os sacrifícios do sacerdócio levítico, eles morriam no altar, literalmente. Ele diz que oferecem suas vidas como sacrifício. Detalhe, só que são sacrifícios vivos. Ou seja, a nossa vida de entrega, de disciplina, de submissão, de rendição ao Espírito Santo, a viver a vida do Espírito da vida, como ele diz lá em Romanos capítulo 8, essa rendição, essa entrega, refere-se ao que Paulo diz em Romanos 12, entregar-vos a vós mesmos, no dia a dia, no sacrifício, na disciplina, na abdregação. Quando se nega a si mesmo, você poderia se entregar ao pecado, o pecado é apresentado, você poderia se entregar sem se importar com as consequências, mas você entende, não, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para uma vida de submissão, de rendição, de sacrifício vivo, um sacrifício que é vivo e que ao mesmo tempo é agradável a Deus. Um sacrifício morto não agrada a Deus mais, mas sacrifícios vivos são as nossas vidas rendidas aos pés da cruz. As implicações são as mesmas, ainda que não estão diretamente claras em outras passagens. Quando Paulo observa que o corpo de Abraão já estava morto, quer dizer, em Romanos 4,19, quer dizer que Abraão estava impotente quando diz trato duramente o meu corpo em primeiros condições de 9,27, provavelmente não se refere simplesmente à mortificação à excética física, mas à estrita disciplina de vida e de conduta. Em primeiros condições de 9,27, algumas tradições dizem, eu esburro o meu corpo eu submeto ele não às minhas vontades. Ou seja, Paulo foi um cara extremamente disciplinado, né? Eu costumo dizer acho que todas as pessoas, mulheres, homens, todo mundo deveria passar um ano, seria obrigado a passar um ano no quartel, servir em alguma força das armadas, porque ali você aprende princípios que são bíblicos na prática. vou te dar um exemplo, princípios de submissão, de submissão, de hierarquia, submeter-se à autoridade, de obediência, de amor ali à pátria, de honra, honra, a questão da honra é muito voga no militarismo, e as pessoas, muitas pessoas não passam, não dão importância a vida militar, elas ou passaram por lá, mas simplesmente deixaram de praticar ou se esqueceram ou fizeram a questão de ignorar os seus princípios que são extremamente bíblicos, da disciplina, por exemplo, então elas muitas vezes estão pelas igrejas vivendo suas vidas de qualquer maneira, não respeitam a autoridade, não são submissas à hierarquia, não são submissas à sua autoridade local, da sua igreja local, aí vivem afrontando, em rebelião, fazendo um monte de lenha dentro da igreja, aí você vai ver, são princípios que as pessoas não aplicam na sua vida cristã, que isso aprendem na prática, no militarismo, submissão, disciplina, Paulo dizia, eu esmorro o meu corpo, para quê? Para não fazer a minha vontade, minha vontade não deve prevalecer, quando a minha vontade começa a prevalecer a vontade de Deus é anulada, é abafada na minha vida, diz mais, quando fala até da possibilidade de um martírio sem amor, diz, ainda que eu entregasse meu corpo para me gloriar ou para ser queimado, primeiro, os coros capítulo 13, pelo menos na leitura variante, o eu que entrega o seu corpo é o eu do corpo queimado, quando diz que cada qual receberá retribuição de acordo com o que tiver feito através ou por meio do corpo, pensava, evidentemente, no corpo como meio, assim poderíamos dizer, de autoexpressão. Ele fala, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor, não adianta, ou seja, é por meio do corpo que eu recebo toda a contribuição, que eu vou receber, segundo a escuta do capítulo 5, está falando sobre a retribuição, sobre o galardão, na pós-morte, tudo é por meio do corpo, o corpo é que se expressa, é que expressa o que está no nosso ser, no nosso interior, o corpo é o veículo que vai expressar o que está no coração. Eu já disse isso lá em Mateus capítulo 15, os maus designos que estão no coração, quais são os maus designos que começam no coração, no interior do homem? O adultério, o homicídio, a inveja, mas começam no interior para se expressar de que modo? Através do corpo. Ao falar da sua presença corporal como fraca, em 2 Coríntios 10, Paulo certamente tem em mente não apenas a sua força ou a aparência física, mas a impressão que toda a sua maneira e a apresentação do evangelho causava nos seus ouvintes. Ele fala, ele dizendo, que alguns falsos profetas, falsos apóstolos da igreja de Corinto acusavam ele de ter uma presença corporal fraca. A maioria dos intérpretes quando olham esse texto dizem que desprezavam a aparência de Paulo. Existem documentos posteriores ao período apostólico que tentam descrever qual seria a aparência de Paulo. claro, pode ter aí muita lenda em cima, pode ser, mas existem documentos dizendo que ele era baixinho, ele não era o cara imponente, ele chegava tipo aquele cara que você olha se não dá nada por ele, ele não tinha força física, ele era calvo, o nariz de tucano e sumancelhas que se juntavam. Eu só não me recordo agora qual o documento que descreve essa suposta aparência de Paulo. Então ele diz que a aparência dele, o corpo dele causava certa repulsa em alguns membros da igreja de Corinto, principalmente os falsos apóstolos. Por quê? Porque ele era um cara de muita autoridade, ele trazia ali verdades teológicas, bíblicas, que os caras não podiam muitas vezes rebater ou quando tentavam rebater faziam também o ataque ad homini, que é o ataque à pessoa, ao indivíduo, quando você não consegue vencer o argumento da pessoa, você começa a atacar a figura, procura defeitos físicos, procura falha, você é porque você é baixinho, você é jacim, porque você é baixinho, porque você é careca, ou seja, você não tem mais argumento, você ataca procurando algum tipo de defeito no corpo. Ele disse que os falsos apóstolos de Corinto se utilizaram desse subterfúgio. O que mais que ele vai dizer aqui? Paulo, ou quando expressa seu desejo sincero de que Cristo seja engrandecido em meu corpo em Filipenses 1.20, novamente, sem dúvida, tinha em mente mais que a felicidade da sua aparência ou das suas ações, a natureza do seu testemunho como corporificado. Dificilmente podemos imaginar que Paulo queria glorificar Cristo somente mediante uma parte da sua existência, o corpo como um subconjunto de todo o seu ser. Queria, ao contrário, glorificar Cristo através de toda a sua vida, apesar do fato de que estava sendo mantido prisioneiro num cárcere romano. Levando em conta o que foi dito acima sobre corpo social, devemos observar ainda que no segundo grande conjunto de termos referentes ao corpo em 1 Coríntio, 17 vezes isso no capítulo 12, Paulo faz uso extensivo do corpo como modelo de cooperação e inter-relação humana. Peremos de voltar a esse tema posteriormente em relação a outro assunto. Aqui se trata apenas de realçar as dimensões sociais que são consequentes e constituem o corolário inevitável da corporalidade. É a interação entre corpo social e corpo corpóreo entre igreja como corpo e relações mútuas corporais, isto é, também sociais, que fornece a ligação anterior em 1 Coríntio, capítulo 11, verso 29 e 30. Porque os crentes são seres corporificados cuja corporificação é o que lhes possibilita funcionar coletivamente como corpo. Não dissenir o corpo tem consequências corporais, muitos doentes e fracos, alguns até mortos. Interessante nessa ligação, essa associação da igreja como corpo no caso de Cristo. E quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, muitos não estão discernindo, não estão fazendo um juízo real, não estão sabendo fazer um julgamento real ou verdadeiro do que é o corpo, do que é fazer parte do corpo e as consequências. Muitos doentes, fracos, alguns até mortos, entende? Então, existem muitas questões aqui interessantíssimas, né? Discerner o corpo é não saber fazer um juízo real de valor do que é ser igreja. Pois é, muitas pessoas hoje em fracos da igreja não têm a mínima noção do que é ser ou fazer parte, né? Do corpo de Cristo. Não tem, cara. não tem. As pessoas vão para a igreja por meio de motivos que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu vou na igreja porque meu amigo está lá também, meu amigo de fé, meu irmão camarada, está lá também, eu vou. Eu vou para a igreja porque não tem lugar nenhum para ir. A igreja é um ponte social onde eu vou lá, me divirto um pouco, tem algumas programações. Eu só vou à igreja só se tiver jantares de casais, encontros, é um clube, é um clube. Esse tipo de gente não passaria dez minutos diante de uma perseguição feroz como houve na igreja do primeiro, segundo século através do Império Romano. Não passaria um segundo de pé porque não sabem o que é, não discernem o corpo. De mais aqui, de certo modo o que baixa uma tensão é a distinção que Paulo faz entre o corpo atual e o corpo da ressurreição. em primeiro discurso de capítulo 15, verso 35 a 44. O terceiro maior grupo de termos sobre o corpo em primeiro discurso de capítulo 9. Evidentemente enfrentando alguma incredulidade de que possa haver ressurreição do corpo. A gente escreve isso também ali no capítulo sobre a ressurreição o capítulo inteiro. Paulo responde aprovando a implicação de que o único corpo que se podia conceber é um insatisfatório o corpo atual, insensato, porque semeais não readquire vida a não ser que morra e o que semeais não é o corpo que há de nascer mais simples semente, mas Deus lhe dá corpo como quer a cada uma das sementes, o corpo que lhe é próprio. Em primeiro discurso de 13, a partir de 15, 36 e 38. Paulo prossegue distinguindo entre corpos celestes e corpos terrestres em primeiro discurso de 15 e 40, visto que o seu uso em comum de soma, temos soma, corpo para sol, lua e estrelas. Já indica que Paulo abriu-se o próprio caminho neste ponto. A analogia é aplicada. O corpo atual, que é a corporificação da alma, termina em corrupção, desonra ou fraqueza. O corpo da ressurreição, a corporificação do espírito, é ressuscitado em corruptibilidade, glória e poder. É uma das questões. Paulo entendia isso muito bem. Talvez houvesse crentes que ficava imaginando, bem, se nós já temos a vida eterna, por que temos que passar pela morte? Por que esse corpo físico ainda continua se deteriorando? Ele vai dizer lá em 2 Coríntios, dizendo que o homem exterior se corrompe. A ideia de que esse corpo aqui está se desfazendo. O homem exterior, essa carcaça aqui, você vai envelhecendo, você vai olhando para o espírito todo dia, você percebe mais algumas rugas, mais cabelos brancos. Está se cumprindo. Mas eu já tenho a vida eterna, mas eu já tenho Cristo na minha vida. Por que que ainda estou experimentando ainda a deterioração? Ele está falando que esse corpo aqui é um corpo corrupto. É um corpo que, sim, Deus determinou que ele vai ter, mesmo sendo cristão, mesmo sendo morado do espírito, é um corpo que vai terminar em fraqueza, em desonra. É um corpo que vai terminar em corrupção. Basta olhar, né? Crentes, não crentes, o corpo se corrompe, e tem o final. O final é o cemitério. Entende? Porém, Paulo vai destacar, existem pessoas insensatas que não acreditam na ressurreição. Muitos teóricos não acreditam na ressurreição corpórea. Eu acredito, piamente. Está na palavra de Deus, eu creio. Né? Eu sou a ressurreição à vida de Jesus, né? Ainda que morra, né? Eu sou a ressurreição à vida, e ainda que morra, viverá. Ou seja, que uma pessoa venha morrer fisicamente, experimentar essa morte física, que o seu corpo corruptível se deteriore, ele um dia vai receber, vai experimentar a ressurreição corpórea, um corpo glorificado. Mas aqui, o corpo psíquico é a semelhança de Adão tirado da terra, feita do pó. O corpo espiritual será modelado conforme o corpo da ressurreição de Cristo. Evidentemente, o corpo psíquico, o corpo presente como tal, não pode participar do reino de Deus. Também é carne e sangue corruptível. E só o corpo incorruptível espiritual é capaz de herdar o reino de Deus. Então, o testemunho de Jeová interpreta esse versículo aqui, faz uma alambança, uma exegese defeituosa e problemática. Certa vez, o testemunho de Jeová está batendo a minha porta dizendo isso. Nós não vamos para o céu, vamos ficar aqui nessa terra aqui, porque nem carne nem sangue podem dar o reino de Deus. Caramba, que exegese fajuta. É claro, Paulo está dizendo que nem carne nem sangue não pode dar o reino de Deus. Ou seja, nós com este corpo sem passar pela glorificação, de fato, nós não podemos habitar na morada de Deus, nem ver o Senhor face a face. É necessário, Paulo está dizendo, é necessário primeiro que haja uma transformação. isto é chamado de ressurreição corporal, glorificação do corpo. Sim, nós vamos para o céu, mas para isso é necessário passarmos por essa transformação. Por que eles dizem isso? Para dar a ideia de que os seguidores da seita não vão para o céu, somente os 144 mil, lembre-se da heresia, e os outros milhões de testemunhos de Jeová vão habitar no palito terrestre. Dificilmente a proposição poderia ser mais clara para nós. A redenção para Paulo não era uma espécie de fuga da experiência corporal, mas a transformação numa espécie diferente de existência corporal. Corpo é o termo comum, mas não corpo de carne ou corpo feito de pó ou corpo cooptível ou corpo mortal. Este é só a corporificação presente, a corporificação apropriada para um mundo físico sujeito a decomposição e morte. Foi o que eu acabei de falar. A corporificação do corpo da ressurreição será diferente, corporificação apropriada para um mundo espírito além da morte. Acabei de comentar. Dificilmente podemos dizer o que Paulo tinha em vista. Muito possivelmente ele mesmo só usava essas distinções heuristicamente para indicar o fato do que existe tal coisa, da distinção e não o seu o quê. Mas para nós, aqui a questão é precisamente o fato da distinção, pois é isso que sobrinha a natureza do conceito do corpo, de Paulo, que precisamente como corporificação dentro de um tudo corporativo e social mais amplo. Portanto, em resumo, soma para Paulo expressa o caráter de humanidade criada, isto é, como existência corporificada. É precisamente como corporificada e por meio dessa corporificação que a pessoa participa da criação e funciona como parte da criação. O corpo corporal e não apenas o corpo corporativo é que torna possível a dimensão social para a vida e é o que permite ao indivíduo participar da sociedade humana ou em termos alternativos. É o que impede que o indivíduo opte por algo fora deste mundo ou que construa uma religião que nega a interdependência e a responsabilidade social. Aqui podemos apenas observar que a exortação de Romanos 12, 1 a 12, passa logo para a exposição da responsabilidade social da igreja como corpo em Cristo, Romanos 12, do verso 3 ao 8, e para responsabilidades sociais mais amplas descritas em Romanos 12, verso 9 ao 13. É também esse caráter somático da antropologia de Paulo que impede sua teologia de cair em qualquer dualismo real entre criação e salvação, pois é precisamente como parte da criação e com a criação que o indivíduo Paulo e seus companheiros crentes participam nas dores de parte da criação, gemendo com o resto da criação, esperando a redenção dos seus corpos, conforme Romanos 8, 22 e 23. Resumindo, Soma confere a teologia de Paulo uma dimensão inevitavelmente social e ecológica. Interessante, né? Então, para Paulo, a questão do Soma, ou da Soma, do Soma, melhor dizendo, do Soma, que é o corpo, o termo grego, ele tem implicações sociais, né? Relacionais, sim, é por meio do corpo que você expressa, né? O que está no interior, é por meio do corpo que você vai expressar e vai desenvolver o serviço para Deus, é por meio do corpo que você vai oferecer, né? Sacrifícios espirituais a Deus, é por meio do corpo que você vai se relacionar com outros membros do corpo de Cristo, no qual o cabeça é ele, né? Que é a igreja. Enfim, Paulo traz aqui uma importância ao corpo grandiosa, né? O que eu sempre digo, né? Paulo dá muita importância, diferentemente dos gnósticos, Paulo deu muita importância e sempre falou do valor do corpo. Enquanto para muitas pessoas, né? Dizendo, ah, o corpo para nada serve. Não, esse corpo vai ser, ele vai ser glorificado, ele se corrompa na era presente, mas no povo vir, ele vai ressuscitar, em glória, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus, esperamos essa ressurreição, tá certo? Próxima aula, vamos falar sobre sarx, o termo grego para carne, quais são os seus conceitos, né? Antropológicos, paulinos, nessa temática, tá certo? Vou marcar aqui e a gente se encontra na próxima, permitindo Deus. Até a próxima.